11 horas e 6 minutos, nós já estamos de volta ao vivo pra você que nos acompanha aqui na capital, obrigado pela audiência e você que está na zona norte de Manaus, alô Cidade Nova, obrigado a você que nos acompanha no Manoa, no Nova Cidade, no Santa Etelvina, você que está ligado com a gente também na zona sul de Manaus, alô Educandos, Colônio Oliveira Machado, obrigado pela audiência e a todos que estão aí na Feira da Panaí, sempre acompanhando agora a Ligadinha. Ligadinhos com a gente, olha, quero dizer que você pode ligar também, não precisa só ligar pra fazer a denúncia, se quiser participar com a gente, pode ligar pro programa agora que a gente tem aquele espaço reservado pra sua participação ao vivo. Você que está aí do outro lado, Ligadinho com a gente, obrigado pela audiência, vamos acompanhar um recado especial da Marcinha, nesse horário bacana, Marcela Asmar, você sabe como sempre, ela traz uma dica muito boa, Marcinha é com você. Amaral, a gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também, porque agora todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa agora, quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia, a gente está falando de trigolino, aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveite que você vai ao supermercado fazer as compras e não deixe de incluir na sua lista. Além de gostoso, tem uma variedade incrível, olha só, tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio, tem os amanteigados. Hum, só de falar já me deu água na boca, que são perfeitos pra acabar com aquela fome no fim de tarde. E tem também os wafers, que por si só já são incríveis, que dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade têm Trigolino, pode procurar. Trigolino é tudo de bom, é de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral é com você. Muito bem, são 11 horas e 7 minutos. Neste momento nós vamos começar a rodada de notícias do programa agora, o programa da sua comunidade, que destaca, infelizmente, informações de trânsito. Informações lamentáveis. Coloca essa imagem na tela aqui pra mim, Jasiel. Só a imagem, porque ela vem da rodovia M-010. Na rodovia M-010, que liga Manaus a Itacoatiara, essa imagem chamou a atenção de todos os motoristas que passavam pelo local. E antes de eu começar a falar sobre este fato, eu queria trazer aqui o resultado que uma imagem impactante de um acidente gravíssimo como esse, só a imagem do acidente, por favor, Jasiel, só a imagem do acidente, volta lá. Queria falar do resultado de uma imagem impactante como essa que causa ao motorista. Geralmente, quando o motorista vem em uma rodovia e ele se dá conta de um acidente como esse, ele vê as imagens, geralmente ele reduz a velocidade, dá uma olhadinha, segue viagem. Ele segue viagem diferente. E boa parte dos motoristas que acabam exagerando na velocidade, quando se depara com uma situação como essa, ele repensa. Repensa a atitude dele. Repensa a maneira como ele vem dirigindo. Repensa um problema sério no trânsito que é a chamada agressividade. É um motorista que, infelizmente, dirige como se estivesse em uma competição. Pior, como se estivesse em uma batalha. Infelizmente, o resultado dessas combinações causou mais um acidente gravíssimo, que matou um médico na rodovia M-010. Está aqui, olha. O resultado do acidente é essa imagem que chama a atenção, que choca. E pela gravidade do acidente, deveria servir de exemplo. De exemplo, a motorista que não cuida da manutenção do carro, que excede o limite de velocidade, mas você vai entender melhor como foi esse acidente na reportagem completa, na tela do programa agora. Solta aí, diretor. Foi na altura do aterro sanitário de Manaus. Nessa ladeira, a caçamba descia e o carro seguia no sentido contrário em direção a Rio Preto da Eva. A caçamba vinha do ramal Água Branca 2, no quilômetro 35 da rodovia. O motorista teria perdido o controle da direção nessa ladeira e atingiu em cheio esse carro preto, onde estava um médico dentro. O médico Grimaldo Mendonça atendia em Rio Preto da Eva e seguia para o trabalho. Ele morreu na hora. O corpo ficou preso nas ferragens. Quase meia hora depois do acidente, os bombeiros tiveram de serrar a parte do carro para retirar o corpo da vítima. Os bombeiros isolaram a área. Moradores da região disseram ter ouvido um pneu estourar. Fez barulho, tipo assim, estourou o pneu, aí foi na hora que bateu, aí a caçamba virou para o lado de lá. Acabou tombando. Isso. Ela estava carregada de areia, que tomou o asfalto da rodovia. O motorista foi levado para o pronto-socorro com ferimentos. Condutores que trafegam pela M-010 reclamam da imprudência que tem se tornado comum. Você acha ela muito perigosa? Um pouco. Tem umas ladeiras aqui que são bem perigosas. Nessa curva, as ultrapassagens perigosas se repetem todos os dias. É lamentável esse acidente. A gente, inclusive, se solidariza com a família do médico e com a classe médica do estado do Amazonas. Mas vamos à parte prática. Aquilo, os elementos que acabam colaborando para um acidente de grandes proporções. A gente está falando de uma vida que se perdeu em um grave acidente de trânsito. Não foi o primeiro. Famílias inteiras já perderam a vida na rodovia M-010 e, especificamente, nesse trecho. É impressionante. Porque, apesar disso, esse trecho, não sei se o telespectador observou, mas eu observei muito bem. Conheço esse trecho da rodovia. Infelizmente, esse trecho, coloca aqui nas imagens, Gesiel, o trecho da rodovia. Me dá só o trecho da rodovia, aquela imagem aberta que mostra para a gente um panorama geral da rodovia M-010 nesse trecho que fica próximo ali ao aterro sanitário. Coloca aí. Procure uma sinalização, meu amigo. Procure uma placa naquela curva onde o motorista estava ultrapassando, o motorista do caminhão estava fazendo uma ultrapassagem na curva, como citou a repórter Marquinhos Pereira muito bem na matéria. Agora, observe. Cadê a sinalização? Sinalização de curva ou de área perigosa? Não tem nem uma sinalização. É um trecho perigoso, pelas próprias características da rodovia M-010, que é até Rio Preto da Eva. É cheia de curvas, parece o Rio Juruá, de tanta curva. É uma rodovia perigosa e especificamente, deixa eu falar uma coisa, especificamente, olha aí, procure uma placa de sinalização na rodovia, né? Procure uma placa de sinalização na rodovia que não tem. Não tem pintura, não tem pintura de acostamento, não tem pintura de sinalização de ultrapassagem de trecho de curva, não tem placa de sinalização, não tem nada. Isso é uma falha muito grave. Agora, observe bem. A gente está falando de um acidente que envolve dois veículos. Um deles, um veículo de carga que transportava areia lá do quilômetro 35 do ramal do Água Branca e não é o único veículo de carga que transporta areia, não tem só uma caçamba puxando areia do areal lá do Água Branca, não. Tem inúmeras, tem várias. E eu pergunto, existe fiscalização quanto às condições desses veículos aqui na rodovia M-010? Fico me perguntando, existe? Claro que não. Obviamente que não. Porque se tivesse fiscalização, essa caçamba com pneus precários não teria tido um problema mecânico, como fica muito claro pelo depoimento das testemunhas que houve um problema mecânico, que houve um pneu estourado. Sabe-se lá por quê? Excesso de peso, né? Colocou areia demais no transporte. Não se sabe nem se a carga estava regularizada. De onde vinha essa areia? Qual a procedência? São coisas que precisam ser respondidas. Porque esse veículo está envolvido em um acidente que tirou a vida de um médico, de uma pessoa que trabalhava para salvar vidas e que perdeu a vida de maneira brutal em uma rodovia aqui do Amazonas que não tem sinalização e, o pior de tudo, que sequer tem fiscalização. O problema é muito sério. O Detran deveria entrar neste caso aqui. Deveria dar uma resposta. Cadê a sinalização da rodovia M-010? Cadê a fiscalização dos veículos pesados que transitam na M-010, carregando pedra, carregando areia, o tempo inteiro? Onde está? Vai colocar tudo nas costas da barreira que fica ali, no quilômetro 18? Vai colocar tudo nas costas dos policiais militares que fazem a fiscalização ali na barreira da M-010? Não é possível. Não é possível. Até porque a barreira já não tem mais serventia quando o assunto é fiscalização. Porque quem quiser desvia pelo Viver Melhor, pelo Santo Etelvino, e não passa mais na barreira. Já não faz sentido. Por isso, a necessidade de fiscalização. Além de todos esses veículos que transportam areia, transportam pedra, veículos de carga pesados que deveriam ser fiscalizados, tem uma outra questão. O trânsito de veículos pesados que fazem a coleta de lixo diária na capital amazonense e que se conduzem para o aterro controlado de Manaus, que fica na rodovia M-010. É uma área de ladeiras, de curvas e de nenhuma sinalização. Isso é muito sério. Precisa ser apurado. E é uma questão de exigência da sociedade. Uma resposta por parte do DETRAN no que diz respeito à sinalização. Procure uma sinalização de trânsito. Não tem pintura no asfalto, não tem faixa pintada, não tem nada que indique curva ou proíbe. Não tem. O motorista aqui vai na sorte e na boa vontade. Na sorte e na boa vontade. Só que dessa vez não deu pra sorte. Muito menos pra boa vontade. E o médico Grimaldo acabou perdendo a vida em mais um trágico e grave acidente na rodovia M-010, que eu espero não caia no esquecimento. Eu espero que essas imagens aqui não sejam esquecidas pelas autoridades de trânsito, que precisam dar uma resposta. Uma resposta a esse problema sério, que não é privilégio do Amazonas. O Brasil todo tem problema nas rodovias. O Brasil inteiro tem problema nas rodovias. Mas se a gente pode, de alguma maneira, resolver ou colaborar pra diminuição dos acidentes, a gente tem que fazer a nossa parte. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas e 16 minutos. Vamos trazer informações agora sobre uma manifestação de mototaxistas. Aliás, quando a gente fala de manifestação de mototaxistas aqui na capital, a gente tá falando de algo que já está ficando corriqueiro, né? Praticamente toda semana tem manifestação de mototaxista. Só que eles estão pedindo algo importante, não apenas pra categoria, mas principalmente pra quem usa o serviço. Chama-se fiscalização. Agora há pouco nós falamos sobre fiscalização de trânsito na rodovia M010. E agora nós vamos falar de uma manifestação de mototaxistas que pedem fiscalização do transporte aqui na capital. E parece que a SMTU faz vista grossa. Não existe uma força-tarefa pra fiscalizar. E o resultado é que os mototaxistas se sentem na condição, e claro, têm esse direito de se manifestar. Vamos acompanhar a reportagem no ar. Cerca de 300 mototaxistas legalizados percorreram as ruas fazendo um buzinaço. Eles foram para a Prefeitura de Manaus reivindicar fiscalização. Este mototaxista diz nunca ter sido parado em uma blitz para comprovar se está legalizado. Eu tive que vender minha moto em 2012, pra comprar uma em 2014 e 2015, porque são exigidas uma moto nova. Eu gastei numa faixa de 2.500 reais, e pra nada, não tem fiscalização de nada. A SMTU estima que 10 mil mototaxistas circulem pela cidade, mas apenas 1.668 estão legalizados. Menos de 20%. Nosso contrato diz que nós temos exclusividade de explorar o serviço de mototaxi. Infelizmente, tudo que foi pedido no nosso contrato, nós, permissionários, que já estamos no sistema falido, cumprimos tudo. Adquirimos equipamento, compramos motos, pagamos taxas para a SMTU, pagamos seguro de vida. E hoje o poder público não faz fiscalização nenhuma. A peça fundamental pra gente hoje é fiscalização. A polícia foi acionada para garantir a segurança no local. A Avenida Brasil ficou interditada por mais de duas horas. O trânsito teve que ser desviado. É mais uma manifestação dos mototaxistas. É mais uma maneira que eles encontram pra cobrar o poder público dentro daquilo que foi estabelecido em uma lei, que regulamenta a atividade aqui na capital amazonense. Olha, isso é um problema. Sem fiscalização, a gente vai continuar mostrando aqui, infelizmente, pessoas mal intencionadas que se utilizam da farda de mototaxista, de uma moto, pra cometer assalto, e depois se escondem atrás, é claro, do uniforme de mototaxista. É isso que a categoria não quer. Além, é claro, do direito que eles têm de explorar a concessão do serviço público de mototaxi. Coisa que não vem acontecendo dentro daquilo que foi estabelecido em um edital. Pra que se gasta dinheiro com edital? Fico me perguntando. Pra que se gasta dinheiro pra fazer uma licitação, uma regulamentação, se depois não se fiscaliza. Se você regulamenta, e dentro dessa regulamentação, dentro desse processo, você cria mecanismos fiscalizadores. Criou-se ali todos os mecanismos pra fiscalizar quem está fora dos padrões exigidos dentro do processo de concessão. Aí você tem o mecanismo, mas aí você não tem quem execute. A SMTU, por exemplo, não faz blitz nenhuma pra fiscalizar. E dessa maneira, a categoria vem e protesta. Por que vem e protesta? Porque diz que está tendo prejuízo. Fato é que dentro da atual licitação para os mototaxistas, para a concessão do serviço de mototaxi na capital, não dá pra colocar todo mundo. Obviamente, boa parte vai ficar de fora. E fica de fora porque até não se enquadra dentro das exigências legais. Isso é um problema muito sério. E sem fiscalização, pior ainda. Sabe por quê? Porque quem não se enquadra dentro da legislação vai continuar assim. Porque não é apertado, não é pressionado, não sente que a lei tem efeito. E enquanto tivesse, infelizmente, esse resultado da lei sem efeito, vai ser desse jeito. Por isso, a categoria se organiza e protesta. Falta, portanto, que a SMTU se manifeste. Ora, a SMTU não vai se manifestar? Não vai fazer nada? Não vai tomar providência? Não vai fazer fiscalização? Não vai tirar de circulação falso mototaxista? Que roda e que oferece risco para a população? É isso que precisa fazer. É isso que a categoria está pedindo. É isso que a categoria está exigindo. Eu acompanho essa história aqui dos mototaxistas desde quando começou. Aí é que eu fico assim pensando. Quando começou a ter mototaxista aqui em Manaus, a SMTU fiscalizava. Ia para a rua, apreendia moto. Agora que está regulamentado e que essas apreensões podem ser feitas à sombra da lei, não fiscaliza mais. O que está acontecendo? Me dá a imagem de quem não está cadastrado e quem está rodando de maneira clandestina, diretor. Olha aí. Segura essa imagem. Segura essa imagem. Está aqui. Os mototaxistas querem exatamente acabar com isso, com essa cena. Com o mototaxista que não tem a autorização da prefeitura. Só um minuto, diretor. O mototaxista regulamentado quer acabar com essa cena. Ele quer tirar de circulação o mototaxista que não está regulamentado por lei, cuja moto não tem nada a ver com os padrões estabelecidos. Veja como entra a regulamentação. O uniforme não tem nada a ver. O capacete está longe de ser aquilo que foi estabelecido dentro do edital. E se esse mototaxista que está aqui, olha, ele tem direitos. Não estou aqui dizendo que ele não tem. Ele tem direitos. Ele teve o prazo para apresentar a documentação exigida dentro do processo de licitação e do edital. Se ele estivesse 100% ok, atendendo as exigências, ele poderia estar como os outros. Me dá outra imagem do regulamentado aqui, Gesiel. Volta aí. Está aqui, olha. Ele poderia estar com a moto nesse padrão. É esse aqui o padrãozinho, olha. Tanque verde, o restante laranja, capacete laranja com anumeração. Além de tudo isso, com a exigência lá da touquinha para fazer a higienização. Enfim, tudo aquilo que foi exigido e que parte da categoria vem cumprindo. Quem não cumpre, continua rodando. Não tem nenhum tipo de sanção. Não tem nenhum tipo de penalidade. Vai continuar rodando assim. Prejudicando quem teve que fazer esforço para trocar moto, para trocar capacete, quem teve que gastar dinheiro para fazer curso de capacitação. Enfim, para se adequar ao edital. É isso que está cobrando a categoria e é essa resposta que precisa ser dada pela SMTU. Vamos em frente com o programa agora, o programa da sua comunidade. Quero lembrar, é claro, da sua participação. Você liga, participa, faz a sua denúncia. A gente exibe tudo aqui na tela do programa da comunidade. Como essa imagem que a gente vai destacar ainda hoje. Coloca para mim, Gesiel, imagem da quadrilha da marreta. Quadrilha da marreta na tela do agora. É destaque de polícia que você ainda vai acompanhar nesta edição. A quadrilha da marreta é impressionante como age. Olha só essa imagem aí. Bandido chega com uma marreta de quase 20 quilos e despenca o peso dela naquela vidraça ali, olha, de proteção de uma agência aqui da capital amazonense. Olha, de uma agência lotérica ali da zona sul da capital. Observe a violência. Segura essa imagem, segura essa imagem aí, porque ainda hoje nós vamos mostrar é destaque de polícia que você acompanha na tela do programa agora. A gente vai trazer todos os detalhes sobre essa ocorrência policial. Estão batizando esse bandido de bandido Thor. E daqui a pouco a gente explica por quê. 11h24, está chegando o Marcelo Asmar com dica especial para você que nos acompanha. Fique atento ao que diz a Marcinha, meu amigo. Deixa comigo, porque tem um bom tempo que o Hortário e o Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos ver esse depoimento juntos. Depoimento de quem já se beneficiou com o Calcitran. Olha só. Após a menopausa, eu sentia muitas dores nos ossos. Meu médico diagnosticou que eu estava com osteoporose e me receitou reposição de cálcio. Eu vi na televisão Calcitran. Comecei a tomar Calcitran e hoje não sinto nenhuma dor. Graças ao Calcitran, sou uma mulher alegre e de bem com a vida. Viu? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar Calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija Calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto com você. Muito obrigado, Marcelo Asmar. São 11 horas e 25 minutos. Você que está ligado com a gente em mais uma edição do Agora. Aqui, Gisiel, aqui. Isso, Gisiel. Você que está ligado com a gente em mais uma edição do Agora, o programa da comunidade. Gisiel, você parou aquela imagem do Thor aí pra gente? Você parou, Gisiel? Coloca aqui na tela as imagens do Thor. 11 horas e 26 minutos na tela imagem do Thor. Segura essa imagem aí, Gisiel. Segura essa imagem que ele está com a marreta aí na mão. Solta aí. Solta aí pra ele ficar de frente aí. Eita, olha o estrago que faz a marreta do Thor. Ou o martelo, como preferir, mas pra mim isso é uma marreta, não é? Agora coloca o Thor, o Thor da quadrilha da marreta aí na tela. O Thor da quadrilha da marreta. Lá vem ele chegando. Olha só o estrago que ele faz, meu irmão. Isso foi ontem na zona sul da capital amazonense. E daqui a pouco, depois do intervalo, você vai saber como termina essa tentativa de assalto a uma casa lotérica. São 11 horas e 26 minutos. Ou agora, o programa da sua comunidade que traz destaque de polícia, denúncia da população. E as informações da capital e do interior, volta em instantes. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri